Acabo de chegar aqui na canta da esperança e eu nunca parei para ver como estava desse lado, olha, sempre a gente chega aquela coisa, olha a altura, margaridão de 3 metros, olha, agora vou ver o que é necessário fazer aqui, mas já está bem, bem, bem evoluído mesmo, já tem algumas áreas que precisa de mexer, de preencher, de trazer mais vida em plantas, que não é fácil, né, que eu plantei margaridão ali e saí colocando, mas aos poucos a gente vai conseguir implementar, tanto aqui como aqui do lado da cerca, aqui assim, está bonito.